Boa noite, vamos chegando aí Boa noite galera, vamos ver quem está chegando por aí Opa, bastante gente já chegando de uma vez aí Faz tempo que eu não faço live por aqui né galera Uma paradinha depois do final do ano passado A gente teve bastante trabalho E muita coisa aconteceu Não só em termos de Tailândia Mas também pra quem acompanha a gente lá no Na Pro da Vida A gente tem feito bastante coisa A gente está meio longe agora né Então a gente está focando mais no offline E no site e tudo mais Do que no próprio Instagram Mas hoje eu queria só trocar uma ideia com vocês E voltar a fazer um pouco dessas lives aqui né E pra realmente poder Poder dar mais informações pra vocês Que ainda estão indo pra Tailândia nesse ano E pra galera que também ainda está Está planejando de repente pro próximo ano e tudo mais Eu vou colocar aqui pra vocês o nosso site O blog né Que a gente tem Onde a gente coloca várias informações E aí eu vou deixar fixado aqui pra vocês Lá vocês podem encontrar várias informações Sobre Tailândia, sobre Ásia, sobre tudo Tudo que a gente tem Dessa viagem que a gente fez pela Ásia Nesses dois anos que a gente passou na Ásia Estão aqui nesse endereço Nesse endereço Na proadavida.com Tá Mas eu estou fazendo agora a live no passeio Pra realmente poder focar mais em Tailândia e Ásia E trocar uma ideia com vocês Responder as perguntas Pra não misturar um pouco as coisas lá com o Na Proadavida Então quem não conhece Na proadavida.com Esse é o nosso blog E a gente escreve tudo, tudo, tudo sobre viagem Não só Ásia lá Mas também tem Europa Tem América do Sul Tem algumas coisas de África Poucas Mas daqui a pouco vai ter também daqui do Canadá e tal Mas é... Só queria realmente trocar uma ideia com vocês E trazer umas novidades que estão rolando aí Sobre Tailândia e tudo mais Tem uma galera que deixou algumas perguntas Pra gente na semana passada na caixinha Que eu deixei Deixei uma caixinha ontem Pra falar sobre a live E tinha deixado também Os meninos que estão em pipi Deixaram uma caixinha de dúvidas Que a galera tem aí Sobre Tailândia Sobre pipi e tudo mais Então tudo que vocês tiverem de dúvida A gente tá respondendo Eu vou responder agora E vou responder nas próximas lives Vou tentar fazer mais uma live essa semana ainda Mas eu peguei algumas perguntas Que a galera fez E separei E também tem uma novidade Que eu vou falar daqui a pouco Que é sobre a Mayabay Muita gente tá planejando viagem pra Tailândia Vocês estão conseguindo ouvir bem, galera? Só pra eu saber mesmo Se eu continuo aqui Nesse mesmo tom ou não Mas tem muita gente Que tá planejando viagem pra Tailândia Que Que pensa, né? Que pergunta A Mayabay Como tá a Mayabay? Tá fechada? Como é que tá a situação? Vai continuar fechada? E tudo mais Então Dá umas dicas Vou falar uma novidade sobre isso também Só pra saber Galera Que tá indo pra pipi agora Até abril, maio ali Vocês já viram a promoção Que a gente tá fazendo, né? Dos descontos No One Day Trip Desconto no barquinho Long Tail Os 400 bar de desconto Que dá mais ou menos aí uns 60 reais De desconto no passeio Isso é bastante coisa pra um passeio De Tailândia, tá galera? Ainda mais agora que o dólar tá alto E tudo mais Qualquer desconto a gente sabe que vale a pena E que é muito bem-vindo, né? Então Pra quem não fechou ainda Vai até o dia 13, tá? Hoje é dia 10, né? No Brasil dia 10 ainda Tailândia já é dia 11 Mas vai até o dia 13 do Brasil, tá galera? Então Se você não fechou o seu passeio ainda Entre em contato com a gente Aqui no nosso perfil Manda mensagem aqui no Instagram Do passeios em pipi Ou Entra no link que tem na bio lá E manda mensagem pra gente Pra fechar os dois passeios Vai ter desconto nos dois passeios E aí você fecha um passeio Que é o One Day Trip Que é o nosso principal E aí você tem um outro passeio Que é um passeio Você pode escolher o horário Mas o que a gente recomenda É fazer um passeio do barquinho típico O Long Tail Aquele barquinho de madeira bem bonito Com o pôr do sol E aí vocês podem nadar com os planktons Porque muita gente quer fazer Passeio com planktons e tudo mais Então a gente oferece aí Esse passeio mais privativo e tal Um passeio mais tranquilão Pra fazer nadar com planktons Beleza? Eu vou responder umas perguntas agora De uma galera que deixou aqui E aí vocês vão perguntando por aí Se tiverem alguma dúvida também E no vídeo daqui a pouco Eu já falo mais sobre o Maia B Tá bom? A primeira pergunta que eu queria responder aqui É justamente da Patrícia Francischi Não sei se ela tá por aí na live Mas ela fez a pergunta na segunda-feira Ontem E ela perguntou se compensa trocar libra por bar Eu fiz um post Eu escrevi um post gigantesco Sobre dinheiro na Tailândia Que tá aqui nesse link aqui Na prodavida.com Pra quem tá vendo no YouTube agora Galera Tá tudo na descrição Só pra você saber O que tá na descrição Os links estão na descrição do vídeo E eu fiz um post sobre dinheiro na Tailândia E lá eu expliquei várias coisas Sobre como trocar dinheiro na Tailândia Onde trocar Lugares confiáveis Os lugares que vocês vão achar As melhores taxas Estão tudo lá E uma das coisas que eu falei Que é que sim Vale a pena trocar libra por bar Porque é uma moeda muito forte Então assim Qualquer moeda que você tiver Que seja forte Você pode trocar bem na Tailândia Você não precisa necessariamente Por exemplo Trocar o seu dinheiro Que é libra ou euro Por dólar Pra trocar dólar na Tailândia Porque a libra O dólar americano O dólar canadense O dólar de Singapura Euro O ien São moedas que trocam muito bem na Tailândia Você consegue realmente Uma cotação muito boa nessas moedas E não precisa correr pro dólar Então assim Galera que mora fora Ou quem já viajou e voltou Com dólar Com dinheiro Segura essa grana Porque se você vai pra Tailândia Você pode trocar bem lá Não precisa comprar outra moeda Então vale a pena sim Trocar libra por barra Beleza? Uma outra pergunta é da Barros Thaís Barros Thaís eu acho Mas setembro é uma boa época pra ir Tem bastante gente aqui Que sempre pergunta Sempre tem a mesma pergunta em relação ao clima Também tem No nosso canal Youtube.com Barra na Proa da Vida Vocês vão achar lá Vários vídeos que eu fiz Sobre dicas da Tailândia Galera Se vocês entrarem lá Vocês não precisam ir pra lugar nenhum mais Porque todas as dicas de Tailândia que a gente tem A gente colocou lá Tem uma playlistinha que é lives PPP São as lives que eu fiz aqui Então já respondi muita coisa Mas tem vários videozinhos que a gente gravou De todo esse tempo que a gente passou na Tailândia Entre Bangkok, Phuket, Kotal, Pipi, Krabi, Kolib Tudo, Chiang Mai Tudo tá lá Então dá uma olhada Youtube.com.br Na Proa da Vida Que é o mesmo link que tá aqui Pode achar nos sites também Mas é sobre época A melhor época Eu sempre falo aqui A melhor época pra viajar pra Tailândia É entre final de outubro E ali começo, meio de abril Essa é a melhor época que você vai conseguir viajar pra Tailândia Em relação ao clima Só que eu só tenho Eu só consigo viajar Que é o caso dos portugueses Que às vezes assistem a gente aqui Os portugueses só conseguem viajar Quando é verão na Europa Então assim Começa o maio Eles começam a ter férias Então o pessoal que vai de maio Até outubro mais ou menos Pode ser que pegue chuva Então assim Os piores meses Eu diria Que são Pra viajar pra Tailândia São ali De julho De junho a agosto São os piores meses Meses de maior Concentração de chuva Só que assim Isso não é pra toda a Tailândia Porque Ah, eu só posso viajar Nesses períodos Você pode muito bem ir pro lado Se você quer praia Você pode muito bem ir pro lado Do Golfo da Tailândia Que é onde estão as ilhas de Kotal Kopangã e Kosamui Não nessa hora A hora é ao contrário Pra chegar nelas Mas essas três ilhas Estão naquele lado E praticamente Não chove nessa região Durante ali Abril Maio Junho Julho Até setembro Mais ou menos Não chove É outubro Não chove nessa região E se chove São aquelas coisas assim Chove pouco Ou chuva à noite E assim Cai uma chuva por duas, três horas Já volta ao normal E é assim na Tailândia Praticamente o tempo inteiro Assim Quando não é época de chuva E não é época de chuva Em setembro Em Kotal Kopangã e Kosamui Então vale a pena Assim Só tem esse período Pra ir E tô pensando em fazer isso Aí beleza Mas você quer visitar As ilhas do Mar de Andamão Que é onde estão Puke Pipi E a península De Krabi Dá pra visitar Galera Não é um problema Assim Você consegue visitar Só que assim Tem que ter na sua mente Que pode ser que tenham Vários dias de chuva Como quando a gente morou Em Puke A gente ficou um tempo Assim Teve um mês Que eu acho que foi O mês de agosto Entre agosto e setembro Que foi chuva Todos os dias praticamente Quando começou a chegar ali Pro meio de setembro A chuva foi parando E assim Tinha dia que tinha muita chuva Tinha dia que não tinha chuva nenhuma E isso pode acontecer De pegar três dias com muita chuva Ou três, cinco dias Sem chuva nenhuma Então é bem relativo Mas o melhor período Pra viajar pra Tailândia É entre Meio de outubro Meio de abril Tá Deixa eu ver Que mandaram umas perguntas aqui Acho que a A Natonha Que tá aí Ela tá acompanhando Faz um tempo Já Eu já Tenho visto por aí Eu tenho acompanhado vocês Tenho achado que as praias Estão mais bonitas agora Do que em novembro Então Sim O Natonha É É que depende muito Tá Você que acompanha a gente Todo dia E tem assistido Você às vezes Vai achar que tá Mais bonito agora Só que Estranhamente Esse último mês de novembro Ele foi Meio fechado Assim Meio O tempo foi meio estranho Meio nublado Com um pouco mais de chuva Que o normal E tal Mas é Esse período de agora Em Pipi É um período Com pouquíssima chuva Janeiro Março Janeiro Fevereiro e março São os meses De menos chuva Só que assim É muito quente É muito calor É claro que Fica aquele solzão E tal E você vai ver realmente As praias muito bonitas Nesse período Mas pode ser Que tenha alguma Uma chuva Um pouquinho de chuva Ali Só que realmente Novembro Esse último novembro Foi bem estranho Assim A gente realmente Até pra gente Também A gente fazia passeio E falava Caramba Mas o outro mês O ano passado Não foi desse jeito E esse ano Tá tão estranho Então assim A gente não tem como prever Né Mas os melhores meses São ali Do final de outubro Até Mais ou menos abril Tá Só que pode ser Que tenham Aquelas oscilações Mas realmente Tá mais bonito Agora mesmo Assim Essa época de fevereiro Março Tá um pouco mais Bonita a água mesmo Mas também é que assim A gente começou a mostrar Um pouco mais Das praias Né A gente não tava Mostrando tanto Porque A equipe tava Muito ocupada A gente tava se organizando Agora a gente tá conseguindo Mostrar um pouco mais Das praias E colocar mais Ali no Instagram Então vocês veem mais Só que O horário que a gente Visita as praias Né Que é de manhã A gente sempre vai pegar As praias muito bonitas Tá Só pra vocês saberem Que assim As melhores praias As praias mais bonitas Elas estão favoráveis Na hora que o sol nasce Então Você vai ver Aquela praia maravilhosa Azulzinha Mar azul De manhã Então Ali até umas Duas Três da tarde Que é o horário Que a gente termina o passeio Ainda dá pra ver Essas praias bem bonitas Só que como é muita pedra Muita rocha Quando o sol começa Já Já se esconder Você Já ali Já por volta De umas três Esse pouquinho Você já começa a ver A água mais escura Dá pra ver O fundo Dá pra ver Que a água é cristalina Só que não é Aquele azul Você consegue ver O fundo Mas não é Aquele azulzão Que você vê Nas fotos Então Por isso que aí Pensem sempre Por isso que a gente gosta De oferecer pra vocês Um passeio bom Completo Pela manhã E aí assim Quer ver Pôr do sol E nadar com o plankton A gente tem esse passeio De long tail Que aí você Quer um passeio Bem mais barato Você pode fazer privativo Ou dividir com os amigos E tal E ver o pôr do sol E aí você tem Os dois lados de pipi O lado muito bonito E o lado Das praias mais Mais tranquilas Com o pôr do sol E o plankton Tá Tem mais uma Uma mensagem Deixa eu ver Esse é do Junior.sonoda Pretendo Pretendo ir em maio Pra pipi Moro no Japão E como está a entrada Com esse coronavírus Já respondo Já vou falar Sobre o coronavírus Tá ô Junior Mas é legal sua pergunta Porque você está Vindo do Japão Né Então Só tem que tomar cuidado Em relação aos países Que estão na lista De restrição Só que na Tailândia Era um dos poucos países Que até agora Eles não colocaram Nem a China Nos países De restrição Tá Porque Tem toda a questão De que a Tailândia É vizinho A Tailândia Não quer Não quer Estragar A relação política Deles com a China E tudo mais Então assim Tá entrando Continua a entrar Só que eles estão Fazendo um escândalo Mas eu vou falar Do coronavírus Já falo Do coronavírus Porque tem outras perguntas Do coronavírus Uma pergunta É passeios Em pipi Mesmo Sai de pipi O One Day Trip Ele sai do pier Ali de copipi E todos os passeios Que a gente oferece aqui Saem do pier de pipi Principalmente Só que nós temos passeios Que saem de krabi De pukê De Bangkok Não somos nós Que estamos Na ilha Não somos nós Que estamos No momento Por exemplo Em pukê Em krabi A nossa equipe Tá em pipi Só que Você tem todo o nosso Suporte em português E toda a nossa equipe Conversando com você E te dando todas as dicas Só que Nessas ilhas De krabi Pipi E pukê Ainda são São guias locais Guias tailandeses Que fazem o passeio Passeio Com guia Em português Só sai de pipi Por enquanto Tá Então Só pra você saber Que os nossos passeios Saem de pipi Mas se vocês precisarem Galera Qualquer pessoa Se vocês precisarem De passeio Krabi Pukê Bangkok Chiang Mai A gente tá agora Tentando ali Também Conversar com o nosso Parceiro Pra Kotal Kosamu e Kopangã Conversem Manda mensagem Pra gente Porque a gente Tá Assim Tá trabalhando Bastante Pra ajudar vocês Ainda nessa temporada A ter todos os passeios Disponíveis Mas assim Pra quem vai Pra próxima Já vai estar Muito mais Mais Organizado E muito mais fechado Já Todos os passeios Que a gente vai poder oferecer E pra galera Que tá indo Além de Tailândia Indonésia Camboja Singapura Malásia Manda mensagem Pra gente Porque esses países A gente consegue Cobrir bem também E muitos deles A gente tem passeios Em português Que é o caso Do Camboja E da Indonésia Tá É Vamos lá De ver se tem mais Alguma pergunta Aqui embaixo Que não seja Do coronavírus Que pena Que não terá Guia português De vocês No início de maio É Carol A gente Ainda tá Tá Dando uma olhada Nessa questão Tá Porque Como maio É uma temporada Bem baixa Assim Fica difícil Pra gente garantir Que tem a guia lá Porque as pessoas Realmente também Não querem ficar Porque a gente tem Muito menos passeio Nessa época Começa Já ali De maio pra frente Tem menos pessoas Nas ilhas Em todo Menos pessoas Nata no ano O dia inteiro Então fica mais difícil Pra gente garantir Que tem guia português Ou não Ainda bem que a gente Já te falou As meninas te falaram Já que não tem Mas a gente já tá Vendo essa questão Porque pode ser Que a gente tenha Um guia Que fique pra lá Que fique Em pipi Só um pouco mais Ali até a baixa Pra segurar um pouco Essas pessoas Que vêm Em português Principalmente os portugueses Não sei se você É portuguesa Mas é Principalmente os portugueses Pra gente tentar Atender O máximo Em português Mas isso é uma coisa Que a gente não tem Certeza ainda E aí brother Vi que muitas pessoas Recomendam levar dinheiro Pra trocar na Tailândia Para duas semanas O quanto de dinheiro Vocês recomendam levar Essa pergunta Saiu essa semana Também aqui De uma semana Eu recomendo Também que leve dinheiro Pra trocar na Tailândia Principalmente Como tá agora Com o dólar Lá em cima Hoje a notícia É dólar Fecha em queda Eu fui ver Quando fechou 4,64 É piada Fazer uma notícia Dessa Mas é Da forma Que tá o dólar Galera IOF e tudo mais É melhor comprar E levar o dinheiro Vocês conseguem trocar lá Eu diria que assim Pra duas semanas É aquela coisa É chato responder isso Mas sempre depende É relativo Porque depende Do que você gasta Mas eu diria que assim Se você contar Com 50 dólares Por dia Por pessoa Você tá bem Tá Você tá bem Pra comer Pra fazer passeios Pra transporte Porque você não vai fazer Passeio todos os dias Então assim Ou tem dia Que você vai visitar Alguma coisa Que vai pagar Muito menos Então pensar Em 50 dólares Por dia Pra transporte Comida E alguns passeios Acho que é tranquilo Só que aí Tem que ver Hospedagem Hospedagem Tem que ser uma coisa Separada Porque é muito relativo Você pode gastar Digamos que 50 reais Pra duas pessoas Num quarto De uma guest house Ou você pode gastar 5 mil reais Então assim É muito relativo Depende de como Você quer ficar De como você Quer ser hospedado Mais uma pergunta Tem bastante pergunta Hoje aqui galera Muito bom Quero que vocês deixem Mais perguntas Nas caixinhas Porque eu quero fazer Tem bastante gente Assistindo a live agora E eu quero fazer isso Mais vezes E realmente Poder contar mais Com vocês Participando Já que Você perguntou Roteiro de 6 a 7 dias Na Tailândia Onde ir? Essa é uma pergunta Da Priscila RVP Roteiro de 7 dias Na Tailândia Olha só 7 dias é bem pouco Pra Tailândia Só que eu entendo Que as vezes as pessoas Querem fazer Ah Tenho 20 dias E vou visitar Camboja Indonésia Junto com a Tailândia Ou Vietnã E tal Vai incluir algum outro país Ou 2, 3 até Então assim Você vai fazer 7 dias Galera assim Eu gosto muito De Bangkok E eu recomendo muito Que vocês vejam Bangkok Pra ver o que é a cidade Pra ver o que é a capital Pra ver A questão da cultura Tailandesa Com essa coisa Do budismo E esse estilo de vida deles Os templos E tudo mais Pelo menos Pelo menos assim Com 7 dias Pelo menos Passa um dia Em Bangkok E pega a noite Pra viajar Assim Pra vocês pelo menos Poderem ver um pouco Porque assim Bangkok é muito legal Galera Cidade grande E tudo mais Mas é uma cidade grande Muito diferente É uma das cidades Grandes Que eu mais gostei De visitar no mundo Vale muito a pena Visitar Bangkok E é assim Com 6 ou 7 dias Você vai ter que decidir Se você quer realmente focar Em cultura Em cultura ou praia Porque se você quer cultura Foca em Bangkok Aiutai Aiutai Chiang Mai Chiang Mai Chiang Mai Fica na parte do centro E do norte De repente Nem Aiutai Vai conseguir visitar Nesses 7 dias Foca em Bangkok Chiang Mai Chiang Mai E essa parte do norte Que você vai ter bastante Cultura Religião Templo E tudo mais E comida Muito diferente Agora assim Não Quero ir pra Tailândia Quero praia Chegou Bangkok Desce Aí também Vai ter que ver A época que você vai estar Porque se for ali Na época de chuva Que vai de maio A outubro Melhor visitar A região de Kotal Koh Samu E Koh Phangan Porque Você tem uma garantia maior De que não vai estar chovendo Nesses Nesse Nesse lado Só que Ah não Quero visitar Pipi E tal Então você consegue fazer É assim Tem 7 dias só Planeja melhor De repente Vai chegar De algum outro país Chega direto Em Krabi Ou em Puke Você já vai chegar Direto na praia Você não vai perder Aquele dia Se não Como venda De Bangkok Ou de Chiang Mai Pra baixo Então já chega Em uma dessas ilhas E assim Dá pra fazer Muito tranquilo Puke E Pipi E volta Pro Krabi E de repente Passa uns 2 dias Em Krabi Eu recomendo Galera Passar em Pipi Pelo menos 3 dias Não passa correndo Porque assim Você tem pelo menos 2 horas de locomoção Pra ir 2 pra voltar Então assim Aí você pensa Mas são 4 horas Não são 4 horas Porque Você tem um transporte grande Pra assim São 2 horas Só de ferry Só que nesse transporte Você perde meio dia Então é quase um dia inteiro Pra ir e voltar Que você perde Então pensa Em assim Passar 3 dias E relaxar E realmente curtir E conhecer a ilha E depois volta Por uma ou outra ilha Por Krabi Ou por Puke E aí vai depender Do que você quer fazer Realmente de praia Eu gosto muito de Puke Porque as praias São muito bonitas E são mais vazias Você consegue achar Praias mais vazias Dependendo de onde você for Só que Krabi É mais famoso Krabi tem os passeios As 7 ilhas 4 ilhas Hong Island Tudo mais Entra em contato com a gente Que a gente tem esses passeios também Passeios em Krabi Passeios em Puke A gente também tem tudo isso Mas é isso Um passeio Um roteiro de 6 a 7 dias É muito Muito corrido Só que vai depender realmente Do que você quer fazer Na Tailândia Quero cultura Tempo norte Meditação E tudo mais Praia Paradisia Aquela coisa Desce pro sul direto Puke Ou Krabi Visita aquela região dali Tem no nosso Aqui no napuradavida.com Tem lá Dicas de roteiros Pra você que vai viajar Por 7, 10, 15, 20, 25, 30 dias Tem dicas de diferentes roteiros Que a Vitória escreveu lá Tá? Então dá uma olhadinha Porque isso pode realmente Ajudar você A organizar o seu roteiro Pela Tailândia Galera Sobre... Ah tá Uma outra pergunta Só pra eu Antes de eu falar da Mayabe Porque daqui a pouco Já começa a acabar a live Anija Komini Ela mandou uma pergunta Hospedada no Pipi Village Consigo fazer passeio Com vocês Pra quem não sabe O Pipi Village É... São aqueles... Fica na região dos hotéis 5 estrelas Os hotéis mais caros de Pipi Esses hotéis Eles ficam numa praia Afastada do centro Então assim Pra chegar no centro de Pipi Você vai levar pelo menos aí Uns 30, 40 minutos Vendo do Pipi Village Do Holiday Inn É... Ávola Esses... É... Hotéis maiores Então... Dá pra fazer sim O nosso passeio Tá? É... Muito provavelmente O que vai acontecer é Você vai ter que vir Do seu hotel Pro pier de manhã Porque pra gente Não dá pra... Pra... Pra buscar Antes no... No hotel de vocês A não ser que seja Um passeio privativo Como o nosso passeio É um passeio Em grupo É um passeio Com mais pessoas E tudo mais A gente precisa Manter o cronograma, né? A gente não tem Um cronograma fechado De lugares que visitam Mas assim A maioria das pessoas Que estão saindo Nesse passeio Eles estão hospedados No centro Então a gente encontra Todo mundo pela manhã E sai pra visitar Os lugares Que fazem sentido Mais perto É... Mas é... É melhor Que vocês Que tá no Pipi Village E tal É... Saibam que assim É melhor vir até o centro E aí você pode Pegar um barquinho De manhã Saindo de lá Faz esse passeio Com a gente E aí no final A gente consegue ver Se... Dependendo da maré Dependendo do roteiro Se dá pra deixar vocês De volta no hotel Pipi Village Ou não, tá? Isso tudo é conversado No dia Com o guia E com... O capitão lá Porque... É difícil a gente Garantir pra vocês Se chegar na hora Não consegue fazer Um passeio Tem que mudar Ou faz Bamboo Island É... Num outro Num outro horário E aí troca bastante E não dá pra realmente Garantir que vocês vão ficar lá Tá? Mas quem tá hospedado No Pipi Village Consegue sim Fazer o nosso passeio Tá? É... Sobre a Maya Bay Galera É... A Maya Bay Como vocês sabem Ela é... Pra quem não sabe Tá galera A Maya Bay É a... É a praia mais famosa Da Tailândia hoje E ela já é mais famosa Da Tailândia há muito tempo Se brincar Ela é a praia mais famosa Do mundo Porque... Ela é aquela praia Que foi gravada É... O filme A Praia Do Leonardo DiCaprio Então... É... Não sei se vocês já assistiram Muita gente não assistiu Esse filme É... Mas é um filme Que deixou a Tailândia Muito famosa E trouxe muito turismo Pra Tailândia Tá? E desde que foi gravado Esse filme Na Maya Bay Ela recebe muito turista Muito, muito, muito turista Assim... Cinco mil turistas por dia E aí... Em 2018 A gente tava lá ainda A gente tava... A gente tava... Antes da gente sair Né... Na época É... Quando a gente... Quando nós saímos De Pipi Em 2018 Em maio Eles fecharam A Maya Bay Então eles fecharam Em... Junho De 2018 Então assim... Desde então eles falaram A gente vai fechar A Maya Bay Sem tempo Determinado Pra abrir Né... Assim... A gente não sabe Quando a gente vai abrir Fechou E aí... Eles iam reabrir A Maya Bay Em... Outubro de 2020 De 2019 E não abriram Falaram que não Não dá Vai ficar fechado Sinto muito Acabou E assim... A gente percebeu Quando a gente voltou Agora, né... Em 2019 E em 2020 Galera Que... Que assim... É... É um benefício Muito grande Pra natureza Daquele lugar Pra Maya Bay E pros animais E tal Quando a gente tava lá Em 2017 2018 Não tinha Praticamente Assim... Corais Dificilmente a gente via Tartaruga Tubarão Esses animais Mais bonitos E tal E agora assim Todos os dias A gente vai nadar A gente vê Os animais A gente vê Tubarão Todos os dias Praticamente Em Moçamai Mayabay Tartaruga É muito mais fácil De ver em Mayabay E outros lugares Agora E os peixinhos Tão voltando A gente consegue ver Que o coral Deu uma restaurada Então assim Foi um benefício Muito grande E foi bom Eles terem fechado A Mayabay Pra controlar Um pouco E pra parar Aquele monte Aquela loucura De barcos Que tinha Que acontecia Durante Todo o período Que esteve aberto E aí assim Agora Não abriram Pra 2019 Não abriram Agora pra temporada De 2020 Que tá acabando Então assim Surgiu Há algumas semanas Há alguns dias Um plano Que o governo Tarnandês tem Pra reabrir A Mayabay Pra temporada De 2021 Então assim A ideia deles É Muita gente Não concorda Com isso Eu também Não sou a favor Dessa reabertura Da forma Que eles vão Fazer Porque eles vão Destruir Um lugar Que já tá Renovado Que tá bonito Pra as pessoas Poderem ver A Mayabay Então a ideia Do governo Tarnandês É Reabrir A Mayabay Só que Eles querem Construir um pier Na parte de trás Que é Losamabay Que é um dos lugares Que a gente visita Pra snorkeling Hoje Que é onde a gente Consegue ver Tubarão Nemo Às vezes Tartaruga E peixes Que a gente Só consegue ver Ali Então assim Eles querem Construir um pier Em Losamab Porque Losamab É a parte de trás Da Mayabay E você consegue Tem uma fenda Que você consegue Passar E andar Até Mayabay Então a solução É Com esse pier As pessoas vão Desembarcar ali Dos barcos Dos speedboats No pier E andar por trás Pelo morro Que tem E tal Até Mayabay Até a praia E aí assim Com isso Não vai ter mais barco Entrando na parte Da frente De Mayabay Não vai ter mais Então é Vocês vão Conseguir Visitar sim A praia Que é assim A praia maravilhosa É uma das praias Mais bonitas Que eu já tive E tá assim Com certeza Que tá no top 3 Das praias mais bonitas Que eu já visitei Na minha vida Então É É bom Para as pessoas Que vão visitar Só que é ruim Para a natureza Né De Losama Ali De todo o arquipélago De Pipi Porque vai voltar Aquele monte de barco Eu imagino Que vai ser Um trânsito absurdo Porque Losama É um lugar É um lugar Estreito Assim Ele não é Ele tem uma ilha Bem em frente Onde seria esse pier Então Vai ser assim Um barco por vez Vai ter que desembarcar rápido As pessoas Que tem dificuldade De locomoção Vai ter que correr E tudo mais Porque Então assim Imagina um barco Que vem de puquê Ou de crabe Com 40 pessoas 50 60 pessoas Para desembarcar A gente ali Vai ser um absurdo Então assim A gente não Tá todo mundo Meio que Ainda Tentando entender Como que vai ser isso E os moradores locais Estão bem contra Essa mudança E a gente também Não é muito a favor Realmente A esse tipo de coisa Para quem Conhece A gente já mais tempo O nosso passeio Quando a gente Estava lá na Maya Bay Quando a Maya Bay Estava aberta Era o passeio Que chegava primeiro Na Maya Bay Então assim Tinha um passeio Das pessoas Que dormiam Na Maya Bay E depois Tinha o nosso passeio Coletivo Que chegava Na Maya Bay Antes das 8 da manhã Então a gente chegava O sol estava Começando a sair Atrás dela A gente começava A ver o azulzão Da água Que assim Era incrível Galera E assim Pode ser que volte É um benefício Para os nossos olhos Para as fotos E tudo mais É Só que É isso A natureza Vai acabar sendo Destruída de um lado De outro De outro Recuperando a Maya Bay Mais ou menos Porque vai deixar A gente nadar Vai Pessoal Vai pisar E tudo mais Vai quebrar Os forais Que estão Reconstruindo Mas Infelizmente Vai Bruna Está muito longe Ainda Para pensar Em outubro As pessoas Não estão Tendo Assim Tem alguns Cancelamentos De voos Principalmente Os que passam Pela China Mas assim Se preocupa Não Porque Se essa Questão Do vírus Não Foi resolvida Até o meio Do ano E continuar Se espalhando Vai ter Muita coisa Pior Acontecendo Antes mesmo Do seu voo Ser cancelado Em outubro Mas eu acho Que até outubro Conseguem dar Uma baixada Nessa questão Do vírus Porque O vírus Está se espalhando Em lugares Que são mais Frios Pelo que tem Se mostrado Óbvio Que o Brasil É quente E tudo mais Mas o número De casos No Brasil É muito menor Do que nos Países Que Que estão Que estão Com frio Agora E o número De mortos Também Porque o O vírus Ele consegue Ganhar mais Força Nesses países Porque as Pessoas Estão Com a imunidade Mais baixa Porque ficam Em lugares Mais fechados E por que isso Por que aquilo Então tem vários Motivos Para isso Mas assim Já vou falar Do coronavírus Mas não se preocupe Com essa questão De voos Ser cancelados Em outubro Também vou No fim de outubro Giovana Galera que está Vindo agora Para o fim de outubro Eu sei que vocês estão Com um monte de dúvida E tal Pensando Pô será que vai rolar Que sim Não vai Eu entendo vocês Mas assim Está muito mais difícil Para quem está vindo agora Em maio E abril Do que para vocês Estão em outubro Tem ferry saindo Em um artigo Como chegar em pipi Dá uma procuradinha Lá que você vai Você vai achar E lá tem todos Os horários De highly E highly East Highly West E de puquê De crabe E tal Para pipi Então dá uma olhada lá Que isso pode ajudar Bastante Mas tem ferry sim Só que assim Se o cara fala Não vai dar para sair De highly East Porque maré está baixa Ou isso ou aquilo Tem às vezes Um trator Que leva até a ferry E se não Eles colocam Um pier flutuante Como opção Se não tiver Vão te mandar Para highly West Que cara Não é uma caminhada Muito grande É assim Óbvio que com mala Pode ser um pouco Mais difícil Mas geralmente Tem os carinhas Que ajudam a levar E aí é bom Que vocês paguem Já falei isso aqui Várias vezes É bom que vocês Deem gordita Para essas pessoas Que te ajudam A carregar mal Beleza? Caramba Tem bastante pergunta Galera Muita pergunta Mesmo Tem muita Muita pergunta Mesmo Eu preciso Responder Outras perguntas Dali Fica difícil Responder todas Eu vou deixar Uma caixinha aqui Depois da live Quem eu não Consegui esconder Agora Por favor Deixe a sua Pergunta Na caixinha Tá? Você sentiu Que a hospedagem Baixou Devido a tudo Que está acontecendo Luiz Henrique Barbosa Ô Luiz Cara Muita coisa Tem baixado O preço Por causa Dessa questão Do vírus Porque sumiu O turismo Principalmente Quem depende Do turismo Com os chineses Grande parte Da Ásia E até mesmo Da Europa Depende muito Do turismo Vindo dos chineses Porque eles são muitos Então Eles perderam Muita grana Com isso Então eles realmente Estão colocando Algumas coisas Um pouco Mais baixo Para ter O dinheiro Entrando Pelo menos De alguma forma Então vocês veem A gente todo dia Tem visto aqui Promoções De passagem Aérea Tem promoções Por 10 dólares De passagem Aérea De um lugar Para o outro Na Ásia E até mesmo Passagens internacionais Porque as companhias Tem gente Nesse voo E eles não querem Perder Esse trajeto Então eles estão Fazendo Esses trajetos Por 10 12 dólares Só para realmente Poder ter gente Pagando os custos Digamos Então Sim Os preços Têm dado uma caída Assim Cara Não espera Que vai cair Muito E tal Principalmente Em lugares Que são menos Afetados Como Pipi Né Esses lugares Menos afetados Eles assim Tem menos Mas continua Tendo bastante Turista Então Eles não sentiram Tanto assim Mas lugares Que dependem Porque Por exemplo Às vezes Até mesmo Crab Que depende Bastante Do turismo Bangkok Algumas coisas Você vai ver Que deu uma baixada Assim Eu não sei Em relação Especificamente A hospedagem Estão conseguindo Ouvir bem Galera Estão gostando Da live Das informações Estão anotando Certinho Para quem Entrou atrasado Para quem Entrou agora E não conseguiu Ver Como eu já Falei aqui Se você Esse site Naprodavida.com Barra Youtube Ou Youtube.com Barra Naprodavida Você consegue Lá Ver Essa live Vai estar lá E tem outras lives Que eu já fiz Eu deixo elas Todas lá No Youtube Gravadas Tá bom Leva real E troca lá Adriana Raveli Bom você ter Perguntado isso Porque hoje Teve uma pergunta Sobre dinheiro Não leva real Para trocar Na Ásia Em qualquer lugar Da Ásia Ou praticamente Qualquer lugar Do mundo A não ser De repente Argentina E talvez Portugal Porque Eles não trocam Real O real Eles nem sabem O que é Às vezes você vai ver Lá A bandeirinha Do Brasil Escrito BRL Que é a sigla Do real Mas eles não trocam O ideal É dólar Ou as moedas Que eu falei Mais cedo Na live Que são Euro Libra E tudo mais Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Doni Sete Comos Quantos dias Ficar em pipi Quero conhecer O maior número De ilhas E praias Legal porque Eu já falei Do roteiro Então só vou falar Rapidinho De quantos dias Ficar em pipi Aqui Como eu já falei Eu acho que No mínimo Três Galera Acho que no mínimo De três dias Você consegue Fazer um passeio Completo Que é o caso Do nosso Por exemplo Fazer um passeio Primeiro dia Você faz um passeio Completo Conhece tudo É a tarde Você vai Pra uma Long Beach Ou você vai Pro Vioponte Vê um lugar Bem legal Um pôr do sol Bem legal Aí no dia seguinte Você consegue Fazer um mergulho Que mergulho É muito legal Em pipi E entre em contato Com a gente Que a gente também Tem mergulho E aí no terceiro dia Antes de ir embora Ou se você Assim E aí seria Dois dias e meio Indico que fique Pelo menos Três dias cheios Aí no terceiro dia Você pode Andar até Long Beach Ou pegar um caiaque Ou de repente Fazer um outro passeio Mais tranquilo Só para os lugares Que você Gostou Muita gente vai De novo Para Bamboo Island E tudo mais Então Três dias Pelo menos cheios Eu acho Que assim Quatro dias É um bom período Para quem tem Digamos que Sei lá Vinte Vinte Cinco dias Na Tailândia Para a galera Que tem um pouco mais Já vi gente Ficando sete dias Assim Né Eu ia falar Agora a gente A gente A gente chegou Para ficar Um mês E nunca mais Saiu de pipi Praticamente A gente sai de pipi Mas esse pipi Não sai da gente Então assim Eu acho que O mínimo Três dias inteiros E para você Que quer conhecer O Doni Que quer conhecer O maior número De ilhas possíveis Ilhas e praias Cara Quatro ou cinco dias Para você realmente Poder caminhar Pelas Trilhinhas da ilha Poder relaxar E descansar Visitar Tipo Nice Beach Long Beach Lobacal Todas as outras Praias que tem Mais para o norte Assim Para você realmente Poder ir tranquilo Visitar as praias Que você só visita De barco E tal Realmente assim Pega esse tempo Para visitar a ilha mesmo Galera Um pouco mais Sobre o corona Porque muita gente Está mandando perguntas Sobre o corona O tempo inteiro A Patrícia Franciscini Que tinha perguntado Sobre libra Por bar Ela perguntou Como está a situação Do corona por aí Olha só galera Como a gente falou Na live Da semana passada Com os meninos Que estão em pipi Com a nossa equipe A situação do corona Está bem Está bem Como que eu posso dizer Está administrada Na Tailândia Porque Eles estão conseguindo Manter bem O número de pessoas Assim O Eu esqueci a palavra Agora Mas estão conseguindo Filtrar bem As pessoas Que estão entrando No país E fazer aquela Separação Você veio daqui A gente vai fazer Esse teste Você veio daqui A gente faz esse teste E aí eles conseguem Já saber Quem está Eles estão fazendo Um scanner Da temperatura A temperatura das pessoas E tal Então Eles estão com Um plano muito Muito forte Em relação ao coronavírus Para tentar evitar Mesmo Tiveram alguns casos Já na Tailândia Confirmados Quase que 30 casos Se não me engano Algumas Foram pouquíssimas mortes E grande parte Dos casos Da Tailândia Já foram liberados E aí Isso eles acreditam Também que é por causa Da questão De ser um país quente E tudo mais E o vírus Não consegue ser tão forte Então assim Não teve Não tiveram Não houveram muitas mortes O vírus Ele teve Um surto A semana retrasada De um pessoal Que veio Do Japão E fingiu Escondeu O histórico De viagem Não falou Que foi para o Japão E aí Esse senhor Que veio Ele acabou Contaminando Uma criança Na casa dele Se não me engano O neto E o neto Foi para a escola E aí assim Vira uma coisa absurda Só que eles fecharam As escolas Então assim Quem teve contato Com pessoas Que tiveram O vírus confirmado Na Tailândia Está em quarentena Colocaram em quarentena Galera Estou com medo De ficar em quarentena Na Tailândia Não sei o que Gente Eles não estão colocando Todo mundo em quarentena Não é porque você veio De tal país Que você está em quarentena Se teve uma conexão No país tal E a Tailândia Considera Ou são países Considerados Como países em risco Eles vão colocar vocês Numa fila Para vocês poderem Falar o tempo Que vocês tiveram Tudo mais Declarar o que vocês fizeram E aí eles vão fazer Os testes em vocês Scanear A temperatura E tudo mais E aí sim Você vai ser liberado Vai ficar em quarentena Não é assim Você vai ficar em quarentena Na Tailândia Caso você esteja infectado Esse é um problema Mas sim Está infectado Você vai ter que ficar em quarentena Em qualquer lugar Que você estiver Então Só para vocês realmente Saberem que não é assim Vou ficar em quarentena Estou com medo Eu não quero ir Não é assim Tem a pergunta da Sheila Se o vírus colaborar Pretendo ir em novembro Quero muito ir No festival da antena Vocês fazem esse passeio Pretendo ficar vinte dias por lá Você acha Pô, quero fazer Tá Falando de A gente já fala sobre isso Mas a gente faz esse passeio sim Tá, Sheila Mas é Falando de coronavírus Que eu vi coronavírus Sua pergunta no começo ali E eu achei que Que era relacionado ao vírus Deixa eu só ver Tinha alguma outra pergunta aqui Sobre o corona Que eu acabei pulando lá em cima Tá Mais pra lá Mas é isso galera Tem muita gente com medo Do vírus E E achando E perguntando se vai ter problema A gente não tem como realmente Prever todo mundo Todos os Os casos Mas Façam o que estão falando Galera Não deixem de usar máscara Por favor Muitos Os tailandeses Eles estão bem Chateados E bem revoltados Até com os estrangeiros Porque Europeu e americano Principalmente Não querem usar máscara Gente Gente Se você está no metrô Se está em uma ferry Pediram para usar máscara Coloca a máscara Porque isso evita Que se você estiver infectado Ou se tiver alguém infectado Em um lugar Que você seja prejudicado Ou que você prejudique Um número grande de pessoas Usem máscara Lavem bem as mãos Para a galera Que está indo para a Ásia Agora Aproveita Que a gente não está No Brasil Ou onde você estiver Não está Num surto Com o vírus Compra álcool em gel Ou aqueles Hand sanitizer Aqueles Ou os paninhos E tal E comprem bastante E vão sempre passando A gente está passando Isso o tempo inteiro E o ideal É lavar a mão Gente O tempo inteiro Pelo menos A cada hora Lava a mão Com sabão E lava até metade Do seu braço Para realmente Garantir Que se tiver alguma coisa Do vírus Encostou num corrimão Ou encostou na mão De alguém Ou sentou no banco Celular Essas coisas Maquininha de cartão Lavem a mão Para garantir Que não tem nenhum problema Com o vírus Mas Tem várias informações Hoje Em todos os sites Grandes de notícias Com várias dicas De como você Evitar Contrair o vírus Então assim Sigam essas dicas Galera Leva impresso Se você esquecer Ou assim Coloca um alarme A cada tanto tempo Para você colocar O álcool na mão Para você Pegar o costume De lavar a mão O tempo inteiro Porque a gente sabe Que não vou passar Álcool Não vou lavar a mão Porque a gente está em viagem A gente acaba Realmente desleixando Um pouco com as coisas Então assim Por favor Cuidem de vocês Porque assim Vocês estão cuidando Dos outros também Nossa Nossa Tem muita pergunta Gente Gente Adoro que vocês façam Todas as perguntas Que vocês estão fazendo Mas eu realmente Peço que vocês deixem Todo esse monte De pergunta No No Nosso Na nossa caixinha Que eu vou colocar Daqui a pouco Tá Vamos lá Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta Em relação ao vírus Cadê a Vitória A Vitória está trabalhando Aqui no Passez em Pipi Eu estou fazendo tudo aqui É viajar fácil É fácil viajar com mala Por aí Já falo Bruna Mas é Tem aquilo Na prova da vida Tem também O que levar para a Tailândia Difícil como Para quem está indo em abril O que eu quis dizer Patrícia Porque o pessoal Que está indo em outubro Já está Está preocupado Com Como vai ser Com relação ao vírus Só que para a galera Que está indo em abril Tem uma pensão Um pouco maior Porque você não sabe Realmente se vão cancelar Seu voo Se vai diminuir A questão do vírus Se não vai Então assim Eu quis dizer Que é mais difícil Para quem está indo em abril Nesse sentido Para a galera Que está indo em outubro Relaxa um pouco Porque seu voo Não vai ser cancelado Até agora As companhias Não estão cancelando Voos tão para frente Eles estão cancelando Voos para daqui Um mês Mais ou menos Dois meses Então assim Se seu voo Não for cancelado Fica tranquilo Para a galera Que está indo Em final de março Abril Maio Relaxa Vai acompanhando As notícias E tudo mais Até assim Se não fecharem Se não der um surto Porque assim Está controlada a situação Se você se proteger Não vai ter problema Você entendeu Não vai ter problema Galera Bruno Caramba A gente tem muita pergunta Obrigado de verdade Vou até pedir Para vocês darem O coraçãozinho aqui Como eu sempre pedi Nas outras lives Que assim Isso ajuda muito É muito legal Vocês fazerem Tantas perguntas Num momento Somente 19 casos ativos É isso É isso 19 casos ativos Com 30 Foram 30 Suspeitos Acho que A galera Estava em observação Mas 19 São os confirmados Obrigado galera Estão restringindo A entrada de pessoas Vindo do Brasil Não O Ed Oliveira Não estão restringindo A entrada de ninguém Nem a galera Vindo da China Eles estão restringindo Ainda Por questões políticas E tudo mais Está bombando A galera ali A galera que está vindo Do Brasil Depende muito Do voo que você passa Se o seu voo Passar por Pequim Que normalmente Tem muita gente Da Air China Valeu galera Muita gente Que passa pela Air China Antes de chegar Na Tailândia Eles podem ser Que façam Um controle maior Com você Vou vindo da China Vão te jogar Para uma fila diferente Você já tem que fazer O Health Control Lá Você já vai precisar Fazer o Health Control Então eles só vão Tentar fazer Brasileiro tem que fazer Não esqueçam A carteirinha de febre amarela Isso vocês vão precisar De qualquer jeito Já tem que mostrar Normalmente Então para a galera Que está chegando Vindo da China Vamos colocar vocês De uma fila e falar Você vai fazer Esse tipo de procedimento Vai passar por um scanner Vai medir sua temperatura Vai colocar Tudo certinho Tchau Vai fazer o negócio Então assim Pensem que galera Se vocês forem Pegar algum outro voo Alguma coisa Ou tem transporte Saindo de ônibus Digamos De Bangkok Para Poquê Ou Crab Pensa que a fila Pode demorar um pouco mais A chegada que normalmente Demora uma hora Uma hora e meia Pode demorar Três ou quatro horas Dependendo do tamanho Da fila E do horário do seu voo Está realmente Uma situação complicada Para a Ásia Gente Eu vou Ler as perguntas De vocês agora Mas eu não vou conseguir Responder todas Porque daqui a pouco O Instagram vai fechar Essa live Uma hora de live Vocês querem que eu faça Uma live aí De repente Amanhã ou na quinta-feira No mesmo horário Me falem Porque eu volto Para fazer Essa live De repente Amanhã um pouco mais rápida Ou na quinta-feira Eu faço com uma hora De novo E eu posso responder Essas perguntas De vocês Eu vou dar um print Nas perguntas Que vocês estão fazendo Aqui Mas eu peço muito Que vocês deixem Todas as perguntas Que vocês deixaram Para mim aqui Na caixinha Que eu vou colocar Daqui a pouco Lá nos stories Aqui do Passeios em Pipi Deixa eu ler aqui O que a galera falou Só consigo responder O mais rápido Assim possível Para poder Ajudar ao máximo Que eu puder Vocês Já respondi Tem ferry De Harley Para Pipi Levar real Não leve real Nós fazemos Sim Temos passeios Das lanternas Em Chiang Mai Galera Obrigado pelo coraçãozinho Que todo mundo Está mandando aí Boa noite Vou para a Tailândia Em dezembro Quero ir antes do Natal Ficar até o Réveillon Será que dia 31 Consegue alguma festa De virada de ano Em Pukê e Pipi Tem o Samuca Valadão Tem sim Uma festa Que acontece Em Pipi Em Pukê e tal Sempre tem alguma coisa Nas praias A mais famosa É a Fulmum Party Que acontece em Copanhã Mas você consegue sim Curtir praia Festa na praia Em Pukê e Pipi Só lembra que assim É uma galera muito grande Muito gringo Tem muita gente bêbada Principalmente na região De Patong Em Pukê É uma loucura Então tem que ver Se você realmente quer isso Está com família E tal Lua de mel Não recomendo muito Pipi É até um pouco Mais tranquilo Porque você pode Ir pra praia Depois você sai um pouco Ver os fogos Você sai um pouco Vai pra um barzinho Mais legal Que tenha uma festa Mais diferente Mas também dá pra achar Umas festas legais Em Pukê Crab Cara Todo lugar da Tailândia Mesmo que não seja O ano novo deles Eles comemoram O ano novo dos gringos Porque é o que traz dinheiro E é legal também Fogos Comemorar no ano novo E tal Eles aceitam Libras Pra trocar moeda Acabei de responder Essa hoje mais cedo Tá Matheus Doutor Matheus Conrado Volta um pouco Vai ficar salvo aqui Volta um pouco a live Que você vai ver Falando sobre moedas Se não Galera Tudo que eu não responder aqui Vai estar aqui Na ProadaVida.com Ou entre em contato Com a gente Sobre O que vocês quiserem De passeio E tudo mais Estamos indo agora No início de abril Costuma chover muito Nessa época Início de abril Não é um Um período de muita chuva Pode ser que aconteça Chuvas de verão Como a gente tem no Brasil Chove uma ou duas horas Depois abre um sol absurdo Solzão Assim Dia maravilhoso Parece que nunca teve chuva Naquele lugar Dá pra fazer o cintuário Dos elefantes Em Krab e Hong Island No mesmo dia? Elefante Eu posso falar depois Tem um vídeo no Youtube Falando sobre elefante Já Mas Cara É difícil falar Sobre esses dois passeios Pra fazer no mesmo dia Porque Hong Island É um passeio Que ele sai de manhã Então De repente Deu pra fazer a tarde O negócio dos elefantes Mas eu não recomendo Que faça elefantes Em Krab Porque lá É um negócio absurdo Assim O que eles fazem Com os elefantes Deixa eu ver Cara Tem bastante pergunta Galera Muito obrigado Agradeço de verdade A participação de vocês Tem bastante gente Na live também É fácil viajar com a mala Por aí Brunar Legal essa pergunta Vou deixar pra Vou responder ela Numa próxima live também Mas é É tranquilo Viajar com a mala Tá Eu já respondi em vídeo Aqui também E vou deixar ela Pra responder De forma mais extensa Numa próxima live Eu vou até anotar aqui Viajar com a mala Tá Fica mais fácil Pra eu conseguir Certo Europa está frio Tá frio né Luiz Então vai ter que Tem que se proteger Mais ainda na Europa Cara Principalmente pra galera Que tá ali Portugal Itália Espanha Que tá perto ali Tomar cuidado Porque a galera Desses países Viaja muito entre eles Difícil Beleza Já perguntou Bruno Qual gasto médio Por dia em pipi Contando com comidas Passeios de barco Depende muito Do que você vai fazer Tá Anija Você já perguntou Bom que você tá aí Você tinha feito Uma pergunta lá Depende muito Do seu tipo de pessoa Você que vai estar Por exemplo No pipi village Você vai gastar Um pouco mais Porque comida Naquela região Fica um pouco mais caro Mas eu diria Assim Conta com Com 300, 400 bar Por pessoa Por refeição Você tá comendo bem Tá E aí assim Não sei se é o mesmo caso Do pipi village Deveria Mas Tailândia 300, 400 bar Por pessoa Refeição Você tá comendo muito bem Então Pensa nisso E aí passeios Depende muito Tem passeio Que é Custa 1.800 bar Que é o caso do nosso 1.800 E tem passeio Que você vai Pagar mais Que é o caso Do mergulho 3.400 Ou passeios Que você paga menos Porque você faz Menos tempo Que é o caso Do long tail Por exemplo Que é o que a gente Faz de pôr do sol Espero ter respondido E ajudado você Isso aqui é muito relativo Com o que você vai fazer Você Anidia Vai gastar um pouco mais Que as outras pessoas Ficam no centro Porque você tá num hotel Melhor É um resort Muito bom Então assim Eles cobram um pouco mais caro Na cerveja Na comida E tudo mais Galera Antes de eu fechar Essa live Eu já falei antes Lá no começo Mas é Pra fechar aqui Antes que o Instagram Me feche Não esqueçam Da promoção Vocês que fecharem O Passeio One Day Trip Até o dia 13 de maio De março Desculpa Até o dia 13 de março Daqui 3 dias Vocês vão ter desconto No passeio Por pessoa E aí Um desconto Geral Pra alugar Um barco típico Aquele long tail Barquinho de madeira Cheio de flor Na frente Tudo mais colorido Entre em contato Com a gente Aqui no Passeios em Tipi Tem um link na bio Ou mandem mensagem Pra gente Direto no Instagram mesmo Se você já tá conversando Com alguém da equipe Derek, Ana Vitória E Umi Continuem falando Com essas pessoas E falam Via promoção Quero fechar a promoção Porque não adianta Falar com outras Com outras pessoas Porque a gente Tá conectado A gente sabe Você só vai perder O seu tempo E o nosso tempo Tá Obrigado galera Que tá mandando Esse monte de coraçãozinho Eu não vi ainda Se vocês preferem Que seja Fazer alguma De repente Nos próximos dias Mas é Me falem Depois se vocês acham Que é legal Fazer uma outra live Essa semana ainda Quantos dias antes No máximo Devo fechar Os passeios de barco Em pipi Boa pergunta Anija O negócio é que assim Como o nosso passeio É um passeio Com menos pessoas Se vocês forem ver Passeios que saem De crabe De puquê Pra pipi Principalmente os passeios Que saem de pipi Em inglês Eles são passeios Que saem com Mínimo de 30 pessoas 30 pessoas No mínimo E aí você vai Às vezes ter 40, 50 pessoas Dentro de um barco O nosso passeio Ele é muito Muito menor Muito pequeno É um passeio Mais tranquilo A gente tem um guia Em português Que hoje é a Ana Então assim Pra ela poder Ter tempo de conversar Com todo mundo Explitar bem Trocar uma ideia E tudo mais A gente pede Que vocês façam O reserva Com antecedência A gente pede Galera Pelo menos Umas duas Três semanas De antecedência Porque a gente Fecha as datas E a galera Vai pedindo esses dias Gente Instagram vai fechar Em 10 segundos Não consigo mais responder Vou deixar a caixinha Respondam lá Muito obrigado A presença de todos Pelos coraçãozinhos Envie no aviãozinho Para os amigos Obrigado Tchau, tchau galera Valeu Tchau Tchau Tchau